Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, colegas deputados, galeria, imprensa, internautas da rádio e TV Assembleia. Hoje o que nos traz aqui é falar um pouco da atividade da nossa audiência pública ocorrida ontem à tarde, referente à frente parlamentar em defesa da Eletronorte e Eletrobras, onde nós tivemos diversas autoridades e pessoas do setor energético, numa tarde de discussões, onde tratamos sobre a questão da privatização, o que pode acontecer com a privatização do setor elétrico, que males pode nos trazer e benefícios, e chegamos a vários encaminhamentos para destinarmos à nossa bancada federal, para nos manifestarmos, dentre eles, o início de uma rodada, uma sequência de audiências públicas, nas maiores cidades do Maranhão, para conscientizar as pessoas dessa grande necessidade, que é o perigo da privatização do setor elétrico. Só para exemplificar algumas pessoas, e agradecer a presença de algumas pessoas ontem na audiência, o deputado Fernando Pessoa, o deputado Zé Inácio Lula, que estiveram lá presentes conosco ontem, também esteve presente o senhor Fernando Pereira, dos sindicatos urbanitários do Maranhão, o senhor Gustavo Teixeira e o Elton Diniz, da Federação Nacional dos Urbanitários e do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o senhor Eloy Natan, do Sindicato dos Bancários, a senhora Fabíola Latino, da Federação dos Urbanitários do Centro-Norte, o secretário de Energia, da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, o senhor Fernando Neves, o senhor procurador Maurel Mamed, representando o Ministério Público do Trabalho, o delegado da base do Sindicato dos Eletricitários do Rio de Janeiro, o senhor Marco Silva, a senhora Tânia Mota, diretor executivo do Sindicato dos Urbanitários do Mato Grosso, o presidente do Sindicato do Piauí, o senhor Francisco Marques, o tesoureiro e secretário do Sindicato também do Piauí, o senhor Paulo Sampaio e o Herbert Marinho, além de representantes dos deputados federais Zé Carlos e do deputado federal Bira do Pindaré, que trouxeram seus posicionamentos àquela audiência, e chegamos a uma conclusão que a privatização do setor energético, ela vai muito mais além de se vender a Eletrobras, de se vender a Eletronorte, mas sim de uma soberania nacional, de termos uma indústria de base, de grande importância e estratégia para o desenvolvimento do nosso país no setor privado. Porque, a partir do momento que privatizarmos essas empresas, nós também estaremos privatizando os nossos rios, que fazem parte das hidroelétricas componentes do sistema. E, privatizando os rios, nós temos outras preocupações. Nós temos a questão do turismo, que é utilizado, nós temos a questão da água represada, que é utilizada para irrigação, que é utilizada para dar de bebê aos animais, é utilizada para abastecimento de água potável em cidades, é utilizada também para o transporte, e muitas das vezes transporte de bens e de insumos, através de via fluvial. Então, ele é muito mais abrangente, ele abrange a questão ambiental, ele abrange a questão econômica, a questão do turismo, a geração de emprego, de renda e de transporte. Então, nós devemos nos preocupar, sim, e nos envolver nesse assunto, e iremos continuar com as audiências públicas nas maiores cidades do Maranhão, para que, assim, possamos nos manifestar a ideia do que os maranhenses têm sobre a privatização desse setor energético. É o que tínhamos para hoje, seu presidente. Obrigado.